A cobrança passa a valer em todos os aeroportos do Brasil a partir desta segunda-feira. Malas de mão com medidas acima de 55 centímetros de altura, 35 centímetros de largura e 25 de profundidade não poderão ir junto ao passageiro. Terão que ser despachadas e o cliente vai pagar por isso. Na verdade é uma burocracia que não se resolve, porque você leva e eles pedem para despachar. Nos últimos quatro meses já quebraram três malas minhas de mão, porque na hora que chega a aeronave está cheia, então despacha e acaba quebrando da mesma forma. É uma forma de tirar um pouco de dinheiro da gente, burocracia, atrasar a voa, não resolve muita coisa não, honestamente. O Gregory está indo de férias para Londres, na Inglaterra. Pagou 5.400 na passagem de ida e volta. Para voos internacionais, o passageiro já tem o direito de despachar uma mala de até 25 quilos. A minha está embutida, mas se eu precisasse levar alguma bagagem a mais, é um valor bem alto. O valor cobrado vai depender de cada companhia aérea e pode ser pago antecipadamente. Mas se o cliente deixar para pagar no momento do embarque, o preço pode dobrar. Vai ser o caso da auxiliadora. Como foi colocado mais coisa, aí ela engordou um pouquinho. Não vai dar. Não vai dar. Tudo começou lá em 2017, quando as empresas aéreas começaram a cobrar pelo despacho de bagagens. Aí muito passageiro para se livrar dessa cobrança começou a levar bagagens de mão. Só que grandes. A partir disso, a Agência Nacional de Aviação Civil determinou uma limitação. Essa daqui. Para evitar que volumes muito grandes sejam levados como bagagem de mão. Com isso, quem viaja demais teve que se adequar e comprar mala nova. Eu já comprei uma mala na especificação correta para não ter problema com o embarque e tudo. Além da bagagem de mão, a nova regra permite que o passageiro leve também uma bolsa ou mochila com notebook. Provavelmente vai acarretar várias mudanças. Todo mundo agora vai levar a mochilinha, né?